Obviamente essa é uma fase pra apresentar... Opa! Eu não lembro dessa estrela. Sai! 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 Sai todo mundo! Sai você também! Vamos lá, pessoal! A gente tá de volta aqui com Super Mario 3D Land no 3DS. Vocês gostaram da última gameplay das 9 horas, 19 horas aqui no canal? E a gente tá de volta agora com Super Mario. Vamos ver o que tem aí pra frente na fase número 2 do jogo. Exatamente. A gente tá ali do Mario Guaxinim. Eu não entendo isso. Lógica da Nintendo. É um Guaxinim. Esse é o Power Up. Você se transforma num Guaxinim. E o que o Power Up permite você fazer? Voar. Lógica da Nintendo pra vocês aí. O Guaxinim, esse animal reconhecidamente voador que existe. No Japão isso deve fazer sentido. Não é possível. Vamos lá, galera. Tem que passar por aqui. Opa! Escapamos da primeira. A gente tá de Guaxinim. Vamos lá. Maldito Cuba! Perdi minha pena. Eu vou pegar agora a pena aqui, gente. É muito legal esse Mario aqui. Eu não vou enganar vocês. Porque é um Mario que tem um filho em meio de Mario World, eu acho assim. Mas não tem nenhum Power Up roubado. Tipo a peninha que permite que você escape de tudo que tem no jogo. Impunemente. Quem lembra da peninha no Mario World? Você podia simplesmente voar por cima de algumas fases. Tá aí a falha de desenvolvimento da Nintendo pra vocês. Agora eu tenho que entrar aqui. Opa! Dá licença, senhora planta carnívora. Desculpa. Ô, droga. Eu queria pegar... Eu quero pegar aquela... Vamos lá. Eu vou pegar aquela moeda ali. É o colecionável do jogo. Como a gente tinha dito no outro vídeo, são três colecionáveis nesse jogo aqui. Três colecionáveis por fase. E os colecionáveis são exatamente essas moedas gigantes com coisa de estrela. Aqui, pra galera que perguntou no último vídeo, tem muita gente falando, ele tá gravando com o emulador? O que ele tá fazendo? Pra quem não sabe, eu tenho uma placa de captura do 3DS. Uma placa de captura que me custou, sei lá, um olho e uma perna. Tripas, talvez. E que provavelmente não vai ser paga por toda essa série de Mario que eu tô fazendo agora. O que eu posso fazer aqui é abaixar, entrar aqui embaixo, ó. Uhuuu! Bem, agora a gente tem um monte de Goomba. Eu vou tentar não morrer pra eles. Beleza, peguei um monte de Goomba aqui. Aqui dá pra eu entrar também? Deixa eu ver se dá pra... Não dá pra entrar... Dá pra entrar aqui. Aí eu quebro. Interessante. Só que não dá pra subir nesse muro não, né? Primeira vez que eu passei aqui, eu fiquei meia hora tentando subir nesse muro. Pra ver se tinha alguma coisa secreta ali. Esse é o problema de ter colecionável nas fases. Você fica relando no muro pra tentar descobrir onde é que tem as coisas. Pera aí, eu quero pegar essa moeda. Beleza. Agora a gente vai continuar aqui. Obviamente, essa é uma fase pra... Opa! Eu não lembro dessa estrela. Sai, 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 sai! Sai, sai todo mundo! Sai você também! Ah, estrela! Vai acabar! Agora é o momento que eu volto lá atrás pra pegar tudo que eu deixei pra... Não me mata, bola. Não me mata. Pra pegar tudo que eu deixei pra trás. Moeda. Vida, cara. Vida é sempre bom no mar, né, cara? Esse barulhinho da... Não, eu não quero aquela florzinha, não. Porque eu tenho uma pena. Uma pena, não. Uma folha. Eu não quero pegar a flor. É isso que eu ia falar desde o começo. Essa que era a intenção. Vamos lá. Peguei. Vamos pegar... Opa! Tá no papo. Beleza. Eu vou pegar isso daqui pra estender o tempo. Me dá o quê? Mais alguns segundos. E ali atrás tem outra medalha que eu tenho que pegar. Deixa eu ver se eu vou acertar esse pulo. Sim, senhor. Por que não? Eu sou o leão, rapaz. Eu acerto pulos. Essa é a lógica do negócio. Peguei todos os colecionáveis nessa fase, tá? Aqui tem uma coisa legal também, ó. Moeda! Vai acabar o tempo. Peguei todas. É isso aí. Palmas pra mim. Obrigado, jogo. Você é muito gentil. Agora a gente chega na parte final dessa fase. Eu vou subir aqui. Porque eu vou tentar pegar a vida da bandeirinha. Não, peraí, peraí. Eu já sei como é que eu pego vida. Muita concentração nessa hora. A gente vira o guaxininho. Que voa. Lógica da Nintendo. Droga. Eu vou conseguir fazer isso. Paciência. Tá? Vocês estão bem? Tá todo mundo feliz. Ninguém tá com pressa, né? Porque eu quero pegar essa vida. Ah, rapaz. Você tá achando que você tá falando com quem? Eu sou o pegador de vida, rapaz. Então é isso, galera. Esse daqui foi mais uma gameplay das 19 horas. Lembrando que todo dia no canal a gente tem um cronograma pra semana dos vídeos que vão às 11 horas no canal. Normalmente vídeos mais elaborados, mais editados. E a gente tem também essa gameplay das 19 horas. Coloca aí nos comentários se vocês querem que a gente continue com o Mario 3D Land, Land 3D, um nome desse, pro Nintendo 3DS. Ou se você quer ver um outro jogo. Então é isso aí, galera. Não esqueça de largar o seu joinha, o seu favorito, se você curtiu o vídeo e assistiu até aqui. Se inscreva no canal se você não tá inscrito ainda. Até a próxima. Acompanhe os vídeos. 11 da manhã tem vídeo. 19 horas também. Então é isso, galera. Até mais. Diga tchau, Mario. Tchau. Você se chama Mario agora, monarca? Entendi o otário. Ele disse que entendeu o otário. Esse monarca é muito piadeiro, né, cara? Até mais, galera. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.